Oi, tudo bem? Meu nome é Márcio Benceslau, sou fundador da ICV Negócio Mundial. Um treinamento que te ensina a vender em mais de 10 países e lucrar em várias moedas. Vamos lá? Eu quero começar hoje o vídeo com uma pergunta. O sucesso dos outros te motiva? Você acha que a jornada que essas pessoas que têm sucesso será a mesma jornada que você vai ter? Eu fiz uma pesquisa e no IBGE consta que quem nasce em 2019 mulheres têm uma expectativa de vida de 80 anos e para os homens de 73. Bom, agora basta saber onde é que você está, mas não na idade. Vou fazer aqui uma reta. Essa reta. Vamos supor que essa reta seja a reta da expectativa de vida. Mulheres, 80 anos. E homens, 73. Eu vou colocar a minha idade aqui porque eu não sei qual é a sua. Então, vou botar aqui, 45. Ok? Então, aqui, 0. Então, quando você é criança, você não tem escolha, não tem querer. Criança não, neném, no caso. Então, um exemplo. O neném faz um ano de idade e ele não escolhe os seus presentes. As pessoas é que dão presente do jeito, do gosto dessas pessoas, para tentar agradar. Ok? Então, passando o tempo, o neném vira uma criança. Uma criança que tem querer. Agora, ela já faz escolhas. Olha que interessante. Quando eu era criança, eu gostava muito de um brinquedo que se chamava Ferrorama. Gente, era muito legal. Tinha o F1, o F2, o F3. Cada sigla dessa significava que tinha um acessório a mais no brinquedo. E o que eu mais gostava era de uma plaquinha que colocava no meio do trilho, que aí mexia no dispositivo debaixo do trem. Quando ele passava ali, ele dava ré. E aí, eu e os meus amiguinhos, a gente colocava em vários pontos. Aí, via o trem indo e voltando de alguns pontos, sabe? A gente usava a nossa criatividade ali na hora. Mas eu não ganhei esse brinquedo. Eu brincava com os meus amiguinhos porque eles tinham na casa deles. Então, chegou uma hora que eu não sou mais criança. Que agora eu sou um adolescente. Então, eu não queria mais um Ferrorama. Então, a minha época de adquirir um Ferrorama já tinha passado. Sorte de eu ter um amiguinho para poder brincar daquele brinquedo. Sendo que agora, como adolescente, já estou com os hormônios ativos, né? Como todo mundo. Nosso querer é outro. Temos outras necessidades. Tudo muda. Com o tempo, tudo vai mudando. Então, aí, se você tem um projeto de vida, independente do que seja, e está na época certa de você buscar. Se você desistir, vai passar o tempo e vai entrar outra fase da sua vida. E, vamos dizer assim, de uma forma um pouco brusca, vai ser mais uma fase da vida frustrada porque você não conquistou aquilo que você queria. Então, o tempo vai passando e você não vai adquirindo o que você quer. Você também não luta suficiente para aquilo, para você conseguir. E assim vai a vida. Você vai chegar numa certa idade. E, quando você olha para trás, você vai dizer assim, não conquistei nada na minha vida. Eu vivi mais a vida dos outros do que a minha. Porque eu estaria comendo aquilo que os outros diziam que era mais gostoso. Eu vestia aquilo que eles estavam ditando de moda. Então, eu imitava comportamentos, mas aquilo que eu queria para mim, eu não lutava. Era mais fácil eu copiar dos outros aquilo que eles ditavam. Então, imagina só. Vou fazer aqui um quadro. Um gráfico, né? Uma pessoa que tem sucesso. Ela saiu daqui do zero. Está aqui, ó. Ela chegou ao sucesso. Então, para ela chegar até aqui, Ela passou a sua jornada Numa situação que só ela sabe. Ela sabe se alguém na família estava doente Em que ela teve que interromper o seu sonho para cuidar dessa pessoa. Se ela teve problemas financeiros que impediram dela progredir, fazendo com que algo que fosse mais rápido devido aos seus problemas andasse bem devagarzinho, a ponto de quase desistir. Então, a sua jornada é totalmente sua e ninguém tem a ideia do que você vai passar ou do que você já está passando. É muito particular a sua jornada. A jornada de sucesso de uma pessoa não é igual a da outra. Ok, vamos deixar bem firme isso, tá? Então, vamos acreditar que essa pessoa aqui levou três anos para alcançar o sucesso. Três anos não significa que você vai ter a mesma caminhada que ela e também vai ser em três anos. Você sabia que você pode, dependendo da sua vida, você alcançar o sucesso em menos tempo em um ano? Em um ano você pode alcançar o sucesso, como essa incógnita pode você levar cinco anos para chegar lá. Então, não há uma ciência exata para você chegar ao sucesso. Mas é muito importante você saber onde você está.